Suporta a cruz com paciência e fé, glória a Deus. Conserva a paz, tem fé, oh, minha alma. Suporta a cruz com paciência e fé, Deus te proveu de confiança e calma, o teu Senhor contigo sempre é. Oh, fica em paz, pois Deus te guardará, o seu favor jamais te faltará. Conserva a paz, feliz é o teu futuro. Junto a Jesus, amado Salvador. Oh, fica em paz, pois tens a salvação. Conserva a paz, descansa bem tranquila, O teu Senhor de ti cuidando está. Amar os teus, se o teu pé vacilar, das mãos de Deus, ninguém te tirará. Oh, fica em paz, Deus te guardará. Oh, fica em paz, Deus te guardará. O que formou o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me wh dot TBicho,